Eu sei do que eu falo, esse som é um auto retrato Eu sei do que eu falo, esse som é um auto retrato Eu sei do que eu falo, esse som é um auto retrato Outro retrato, de Malia, vamos ver isso e ver o que ele falo, ou o que ela falo Ok, ela é uma garota, vamos ver o que ela falo Ok A música não é ruim, a voz é legal, o flow é legal, o beat é ótimo Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu sei do que eu falo, esse som é um auto retrato Eu sei do que eu falo, esse som é um auto retrato Ok. Que ela sou eu e o eu é nós e nós não tem medo dos outros Que ela sou eu e o eu é nós e nós não tem medo dos outros Eu sei do que eu falo, esse som é o autorretrato Eu sei do que eu falo, esse som é o autorretrato Eu sei do que eu falo, esse som é o autorretrato Eu sei do que eu falo, esse som é o autorretrato Eu sei do que eu falo, esse som é o autorretrato Usando o que eu sei fazer, construí um relax Assino o embaixo, aumenta o volume Relaxa, moleque, se liga no meu grupo That's not bad, that's not bad at all That was cool That's not bad, that's awesome I like the music Anyways, thank you guys for watching This is my reaction Don't forget to subscribe, leave a comment below Share my video, give it a thumbs up You feel me? Subscribe to my second channel There's a link below for my second channel Let's go guys Don't forget Let's do it Peace out Peace out Peace out Peace out Peace out